Silêncio É madrugada No morro da casa verde a raça dorme em paz E lá embaixo, meus colegas de Maló Quando começa a samba não para mais Silêncio Silêncio É madrugada No morro da casa verde a raça dorme em paz E lá embaixo, meus colegas de Maló Quando começa a samba no Paraná Valdir os tentando E lá embaixo, meus colegas de Maló E lá embaixo, meus colegas de Maló Samba na casa verde Samba na casa verde E chama na vida Samba na casa verde Silêncio É madrugada No morro da casa vê que a raça dorme em paz E lá em bar, meus colegas de maló Quando começa a samba não para mais Silêncio Silêncio É madrugada No morro da casa vê que a raça dorme em paz E lá em bar, meus colegas de maló Quando começa a samba não para mais O samba na casa vê que fechou 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 Bom, depois dessas, vamos cantar um samba Chama Prova de Carinho Uma vez, só antes de começar Uma vez eu tava num boteco Essa não dá pra ter a introdução enquanto eu falo Vamos fazer o show, depois eu continuo com a exposição Pra tese, vai, bora Com a corda-me, do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ele, prova de carinho Com a corda-me, do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ele, prova de carinho Quantas serenatas eu tive que beber Pois meu cavaquinho já não pôde mais Quantos sacrifícios eu tive que fazer Pra dar a prova pra ela, do meu penquê Com a corda-me, do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela, prova de carinho Com a corda-me, do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela, do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ele, prova de carinho Quantas serenatas eu tive que beber Pois meu cavaquinho já não pôde mais De mim, do meu cavaquinho Quantos sacrifícios eu tive que fazer Para dar a prova pra ela, do meu penquê Com a corda-me, do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela, prova de carinho Com a corda-me, do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela, prova de carinho Aí outra que a gente canta pra vocês é Malvina Vai na intro, Daniel Que eu vou contando o caso aqui Enquanto o Daniel vai esquentando a água Eu tava contando que Eu era novo, eu tava tentando entender São Paulo Eu entrei num boteco Pra tomar um café Aí conversa, o cara do meu lado era um vendedor de carro Trabalhava numa concessionária Falei, eu sou músico Ah, cara, que legal E aí, me conta Por que que em São Paulo Nas músicas A gente só se fode Eu falei, como assim? Não, pô, se houve música de carioca O sol, o pão de açúcar Eles se amam, pá É que em São Paulo, pô, as músicas do Abanirã Outra vai atravessar a rua O carro passa em cima O cara não pode ficar com a namorada Porque tem que cuidar da mãe E aí Realmente, aí eu tive uma epifania Sobre São Paulo E Eu pensei É, talvez a gente Por estar debaixo do trópico de Capricórnio Passar em Guarulhos, tão perto Não tem obrigação mesmo de não ser melancólico Ficou mais fácil de entender o Adonirã Então a gente canta pra vocês Sim, com muita alegria E algum calor Mais essa canção de dor de porno Chamada Malvinda Bota mais Música 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 Minha vida sem você não vai Tá fazendo mais de dez Anos que nós estamos juntos E daqui você não sai Minha vida sem você não vai 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 Boi Vai 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 Amanhã nós vamos trabalhar Se Deus quiser, mas Deus não quer Meu coração Paulo Iglesias Conselho de Mulher Também conhecida como O Pogrécio Que as músicas do Adoniran tem isso, né? Às vezes a gente conhece por um verso Ou também por essas introduções Que foram os demônios que fizeram O Adoniran, quando eu ouvi ele cantar Eu acho que até ele ouviu primeiro os demônios Mas esses começos das músicas São viagens dos caras Enfim, Moca é um estilo Pixiga é outro No meio desse show E aí nós voltamos para a sociologia Lá quando eu frequentava os botecos Com os caras que trabalhavam na concessionária E eu era um cara deprimido Eu nunca tinha ido para Recife Demorou para eu entender São Paulo, né? Por que que... Por que que aqui não era Brasil direito? Aqui, né? E... Então, muitos anos eu fiquei Buscando no cancioneiro paulistano Chaves para eu entender melhor Como é que funcionava Para ver se eu me sentia bem Com as músicas daqui Então nós vamos cantar três canções Que não são do Adoniran Mas que falam um pouco Do espírito da região aqui E eu acho que elas têm a grandeza A grandeza de um paulistano se enxergando Sem muito... Sem muita frescura Sem muita... Muito esnobismo A primeira se chama Pelados em Santos E é mais ou menos assim E é mais ou menos assim Mila Teus cabelo é da hora Teu corpo é um violão Meu docinho de cor Tá me deixando louco Minha brasília amarela Tá de portas abertas A moda a gente se amar Pelados em Santos Pois você é meu conjula Me deixou de pausão Já não me sinto sozinho Você é meu chuchuzinho Music Esférico Mais comigo Ela não quer se casar Mas você é meu chuchuzinho Brasil da maré Manda gaúcha Ela não quer entrar Mas você é meu chuchuzinho Beijão com o japa Ela não quer compartilhar Mas ela é linda Muito mais do que linda Velho e velho e no tifú Você me deixa doida E é meu chuchuzinho E é meu chuchuzinho É meu chuchuzinho Já não é meu lugar Você é de Paraguai Mas no Paraguai Ela não quer viajar Você é de Paraguai Comprei um dedo E uma peça Ela não quer usar Você é de Paraguai Não sei o que faço Dessa mulher eu conquisto Mas ela é linda Muito mais do que linda Velha e velha Filhos de futebol Você me deixa doida Caminhando contra o vento Sem documento Eu sou uma pessoa amada Eu mentira Eu me lembro muito bem Porque o I Love O que é que eu? Se eu não me lembro muito bem O que é o mundo invencível O que é? Obrigado Eles não sabem como é difícil estudar na U.S. Outra coisa que aconteceu na formação musical de alguns de nós aqui, que certamente os mais jovens podem desfrutar e que tem tudo a ver com o pop de São Paulo, é ter ouvido o pop italiano bom. Eles só fizeram um pop italiano bom entre 1º de janeiro de 1961 e 31 de dezembro de 1969. Eu não sei qual é o problema. Então eu canto para vocês. Eu acho até que tem uma linha evolutiva da música pop istana. Demônio, demônios, incríveis e ira. Eu vejo isso. Um dia quando eu escrevi meu livro, o meu e-book, eu vou explicar o melhor de vocês. Mas eu vou cantar canções formadoras da pop istana idade. Depois a gente pode para a Dona. E é um rapazio que, como eu, ama o bebê todos os roteis sons. Gira para o mundo, que me vá dar, os Estados Unidos da América. Não era bello, mas canto a sé. Aveva um milenco, um anesse. Tornava a help, a ticket to ride, a lady Jane, a yesterday. Tornava viva la libertà, ma ricevete una letra. Mas a tarifita, a negação, o que o idioma tem na América. Estou com o boliço. Estou com o boliço. Estou com o boliço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.